Ai, amiga, tá difícil, hein? Hoje em dia, os homens não querem nada sério. Ai, eu imagino, amiga. Ô, mãe! Oi, meu amor. É, 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 é ela? É ela o quê? É ela que fez aquilo com o santo. O que que eu fiz com o santo? Ai, amiga, não é nada. Vai embora daqui. É ela mesmo, né? Do que que ele tá falando, amiga? Ai, amiga, eu não sei. A senhora sabe sim, porque foi a senhora que me falou. Vai embora. Não, agora ele vai ficar. Eu quero saber o que sua mãe falou de mim. Como a senhora ainda fala com ela, depois do que ela fez? O que é isso, amiga? Vai embora daqui. Eu vou mesmo, eu tenho medo dela. Volta aqui, você vai me falar o que sua mãe falou de mim. A senhora promete que não faz nada comigo? Fala logo. Tá bom, calma. É que a minha mãe me falou que a senhora tá atrás de um marido. E tá tão desesperada que a senhora até colocou um santo de cabeça pra baixo. Desesperada? Ai, amiga, isso é coisa da cabeça dele. Pra mim já chega. Eu vou embora. Não, amiga, não vai. Eu não sei porque eu ainda insisto em vir aqui. O seu filho precisa ser domesticado. Ai, amiga, desculpa. Tchau. E até nunca mais. Ai. Coitado do santo, né, mãe? Se ela não consegue arrumar marido, problema dela. Ah, eu vou te pegar. Tchau. 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 E aí